Ou é a bateria, ou aquele óleo pro motor, tem tudo na Auri Auto Peças. A loja é super completa pra você aqui da Paraíba. Pensou em peças de Fusca, a Ferrari, tá? Tem lá na Auri Auto Peças. Ligou, pediu, chegou! Aqui na Auri Auto Peças é assim, ligou, pediu, chegou. A peça que você precisar é só ligar, que os meninos, eles mandam deixar. Não esquece de pedir um desconto também, porque aqui na Auri é de praxe, tá? Pensou em peças, lembrou? Auri Auto Peças, principal dos bancários e também lá em Baier. Lembrando, e é a entrega mais rápida pra João Pessoa, Santa Rita e Baier, a peça que chega pra você. Pensou em peças, lembrou? Auri Auto Peças, ó. Mas não esquece de pedir o desconto, viu? Pede o desconto aí. Pensou em peças, lembrou? Auri Auto Peças tem desconto pra você, não é? Alô, Auri Auto Peças, alô! Ó, chegou, pensou em peças, lembrou? Auri Auto Peças, 3255700, 3255700, 2, ligou, pediu, chegou. Auri Auto Peças, duas lojas, né? Principal dos bancários, você vai principal dos bancários, sentido centro, bairro. É do lado de cá. Tá aí a loja, linda. E lá na Baier 230, tem? Tem também. Pensou em peças, lembra? Auri Auto Peças. Quando eu preciso comprar o óleo, né? Eu ligo, Auri, manda pra mim aqui, manda eu deixar aqui na TV. É Ligeri. É só ligar pra Auri Auto Peças. Ó, uma idosa morreu, olha essa tragédia aqui, ó.